Aqui nessa terceira questão, nós temos aqui três sais, o nitrato de potássio, KNO3, nitrato de potássio, KNO3, o nitrato de sódio, NaNO3, e o cloreto de sódio, NaCl. Certo? Repara que a solubilidade do cloreto de sódio, ela é pouco afetada, né? Pela temperatura, mas ele é um composto bem solúvel em água, mas a solubilidade dele é pouco afetada pela temperatura. Já o nitrato de sódio, a solubilidade é bastante afetada pela temperatura, e o nitrato de potássio também, tá ok? Tudo bem até aí? Vamos continuar aqui, vamos ver aqui qual é a alternativa, né? Na letra A ele fala assim, ele quer a alternativa correta, compostos iônicos são insolúveis em água? Não, né? Tá errada a palavra aqui, insolúveis, os compostos iônicos são solúveis em água, todos os três, certo? O cloreto de sódio é pouco solúvel em água? Não. O cloreto de sódio, ele é solúvel em água, né? Esse pouco aqui, ele tá fazendo a alternativa ficar errada, porque, por exemplo, se você olhar aqui no gráfico, a solubilidade dele começa aqui, ó, bem aqui, ó, entre o 25 e o 50, né? Então a gente não pode dizer que ele é pouco solúvel em água, certo? Só de olhar no gráfico a gente já percebe que isso tá errado, tá ok? Na letra C de seguinte, sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade a uma dada temperatura? Opa! Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade a uma dada temperatura? Sim, com certeza, olha aqui, ó, bem aqui, o nitrato de potássio e o nitrato de sódio a uma temperatura de 70 graus Celsius, eles apresentam a mesma solubilidade e são sais diferentes, então a letra C é correta. A letra D, a solubilidade de um sal depende principalmente da espécie cationica? Não, a solubilidade, ela depende da temperatura. E a letra E, a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura? Não, se você analisar no gráfico, o cloreto de sódio, se você analisar aqui no gráfico, ele tem uma solubilidade maior que os demais. Por exemplo, ele tem uma solubilidade maior a 10 graus Celsius, a 10 graus Celsius a solubilidade dele é maior que a do nitrato de potássio, né? 10 graus Celsius, ele é mais solúvel que o nitrato de potássio, analisando o gráficozinho aqui, tudo bem? Então, realmente a letra C é a alternativa correta.